Alô, Zoe, tudo bem? Isso aí vai na sua casa, tá? I wanna be happy, happy, happy Day and night, wanna be alright, happy Hoje eu tô comemorando assim, os dois anos da Zoe e tô comemorando duas vezes, três vezes até, porque eu tô comemorando a saída do Hospital da Leda e a saída do hospital do meu pai. Os dois venceram a Covid. Se eu sair do hospital, foi pra vocês pregarem tempo aqui. Quando você contrai o Covid, você fica com medo do que vai acontecer com você e com o que vai acontecer com as pessoas que você ama e com medo de você infectar outras pessoas. Então você não... aquilo te consome, só que você tem que ter uma energia positiva e você tem que ter uma mente de vencer, né? E a Zoe era a terapia do meu pai, da Leda. É a Zoe terapia, tem a Zoe terapia, tem a Zoe terapia. A gente ligava... A gente chamada de vídeo com a Zoe. Ela ligava no FaceTime, a Leda ligava no FaceTime e falava, fala com a sua vó. Ela falou, vovô Leda, toda vez ela perguntava, tu quis com o seu nariz? O que é isso? O oxigênio. Vem Zozô, vem Zozô. Vem Zozô. Ai meu amor. Vem dar um depoimento aqui pra você. Nossa, que que é isso? É uma colher? É uma colher da Barbie pra comer brigadeiro? É a colher da Barbie com brigadeiro? É a colher da Barbie com brigadeiro? Pronto, explica pra gente. Você vai comer e tá aí a gente vai comer de bocão. Tomei de bocão? Zoe, eu te amo Zoe, eu te amo. Eu te amo. Um abraço pra você. Sanduíche de Zoe. Meu amor, você me promete uma coisa? É. Não corta mais os cabelos doidão. Ai, ficou lindo, ó. Olha que linda a franja. Samuel rosa. Olha a presente pra Zoe. Zoe. Vai lá, vai lá, vai lá. 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 Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Todo lugar que ela chega, ela pergunta dos dois e os dois dela, assim. Eu acho que é uma relação de amizade, de irmandade, assim. Eu acho que até mistura um pouco, né? O Fefe tá aqui ouvindo, né, Fefe? Vamos comemorar o aniversário da Zoe, gente. O retorno do seu Omar. Saúde da Leda também, que voltou. Aniversário do Felipe. E do Felipe também, do meu Eugênio. Aniversário do Felipão. Parabéns do Felipão, mano. Quantos anos, Felipe? Ah, vou... Um corpinho de 20, né? Um gostinho de 15. Ele tá pensando com a idade que ele vai falar aqui. Vamos comemorar. Parabéns. Parabéns! O seguro morreu de velho, né? Teoricamente a minha mãe não passa mais o vírus, assim como o seu Romário também não, mas como foi muito em cima, eles acabaram de sair do hospital e o hospital também tem outras possibilidades de contaminação, então a gente está mantendo os dois isolados e está evitando contato com pessoas, principalmente que ainda não tiveram o Covid-19. Então a gente vai ficar aqui, vai comemorar aqui, vai cantar parabéns aqui. E para a Zoe é bom porque ela vai comemorar duas vezes, aí vai lá para a casa da minha mãe também, levar um bolinho. Dois. Seis não, são dois. Vamos começar. Vamos começar. Um, dois. Zoe está fazendo? Dois, ó. Você quer boio? Como é que vai ser? É boio? Ah, que beleza. Que beleza. E o da Zoe. E o da Zoe. Eu? Tá bom. Vai. Tem que cair? Ué! E aí, tá bom. E aí? A Zoe é uma criança muito divertida, muito alegre, então eu quero que as duas sejam muito felizes. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma